Olá pessoal, aqui é Joel Segala, fotógrafo em nome do quinto andar. Estamos aqui na rua Padre Raposo, número 545. Essa rua fica no Alto da Moca, paralela com a Avenida Paz de Barros. Bom, é um apartamento que está para venda, apartamento de dois dormitórios. Estamos aqui na sala, no momento. Aqui na sala tem uma janela que dá vista. Dá vista aqui para a Avenida Zer, o Playground. E vista para o outro prédio ao lado. Esses prédios, bem no meio aqui da tela, estão na Avenida Paz de Barros. E aqui o jardim e a entrada do condomínio. Temos um corredor aqui, que nos dá acesso aos dormitórios. Aqui é o primeiro dormitório. Armários planejados até o teto. E um espaço aqui de escritório, ou homeótese. A vista é a mesma da sala, a vista da janela é igualzinha da sala. Vamos para o segundo dormitório. O dormitório tem a mesma vista da sala e do anterior. Armários planejados com luz interna, iluminação interna. E aqui temos as luminárias limerizável. Vamos ao banheiro agora. O banheiro tem o gabinete. E aqui, pia. Box de vidro com duas portas e canto de correr. Chuveiro elétrico. Vaso. Aqui a porta de entrada e aqui com uma porta e duas folhas temos a cozinha. O gabinete, a pia, o espaço para fogão de embutir, armários planejados até o teto, temos aqui o box do micro-ondas, o espaço da geladeira e espaço para garrafas. Do outro lado também temos um pequeno armário. E aqui a área de serviço, um pequeno tanque, espaço e instalação para lavadora. Ok pessoal, esse video tour vai estar disponível muito em breve na plataforma do Quinto Andar, onde os interessados poderão também agendar eventuais visitas presenciais e até mesmo colocar eventuais propostas. Joel Segala, em nome do Quinto Andar, agradece. Muito obrigado e até a próxima.